Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras, tá? Só que ele é intercalado, ok? Então, aqui eu vou fazer o múltiplo de 12 mais 1. Então, primeiramente eu faço 12 mais 12 mais 12 e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, esse ponto é o seguinte, do jeito que eu começo eu termino. Então, pra que dê certinho, tá? Eu vou fazer aqui 12 mais 12, a metade do motivo que é 6 mais 1, ok? Então, aqui, para começar, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aqui é 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Aqui na décima primeira, um ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular aqui, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar, dois e três. Tá? Aqui eu arremato e arremato, tá? Duas correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui na terceira correntinha, eu faço três pontos altos fechados juntos. Aqui, arremato e arremato. Duas correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, eu termino com um ponto alto. Então, a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu dou uma laçada. Aqui no ponto alto, eu faço aqui três pontos altos fechados juntos. Tá? Duas correntinhas. Aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, eu vou repetir. Três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Então, aqui é só repetir. Aqui no ponto alto, três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui onde tem a bolinha, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, eu faço a bolinha. Três pontos altos fechados juntos. Tá? Então, aqui para terminar, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Tá? Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Para terminar. Então, aqui, a próxima carreira, a terceira carreira, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui na bolinha, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, a minha bolinha, tá? De três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui na bolinha, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Ok? A mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Então, agora, eu vou começar a repetir a carreira, tá? Mas só que eu vou intercalar, tá? Então, eu vou repetir a carreira um. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui no ponto baixo, três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui na bolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto baixo, a minha bolinha, tá? Então, é só repetir aqui. Ok? Assim. Faço duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, na bolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto baixo, a minha bolinha. Duas correntinhas, assim. Duas correntinhas, assim. Ó. Ok? Então, aqui, para terminar, eu faço duas correntinhas. Então, aqui, eu conto de baixo para cima, que é mais fácil. Um, dois, aqui na terceira, um ponto alto. Ok? Ok? Aí, eu esqueci de falar aqui para vocês, que é o seguinte. Aqui, onde tem aquela correntinha enorme, é só contar aqui, ó. Um, dois, aqui na terceira, um ponto alto. Ok? Então, agora, eu vou repetir a segunda carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui, onde tem a bolinha, eu vou fazer o ponto alto. Tá? Duas correntinhas. Aqui, eu faço a minha bolinha no ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos, fechado juntos. Aqui. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui, no ponto alto, eu repito novamente a bolinha. De três pontos altos, fechado juntos. Uma, duas correntinhas. Aqui, na bolinha, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, no ponto alto, a bolinha. Tá? Então, é só seguir fazendo assim. Igualzinho a carreira dois. Ok? Olha só. Então, aqui, para terminar, eu conto de baixo para cima. Um, dois, aqui na terceira, eu faço um ponto alto também. Tá? Então, agora, eu vou repetir a carreira três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui, no ponto alto, faço a bolinha. Três pontos altos. Fechado juntos. Aqui, duas correntinhas. Aqui, na bolinha, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui, eu vou repetir novamente. Tá bom? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui, para terminar, eu contei um, dois, aqui na terceira, eu faço um ponto alto, contando de baixo para cima. Tá? Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar aqui na bolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, no ponto baixo, a bolinha. Tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Olha só. Esse ponto, ele fica bem vazado. Tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.